A CIDADE NO BRASIL 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 A OPÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas infelizmente Acho que o Vianna Ainda teve uma, não sei Posso julgar, não fico nem falando de arbitragem Mas teve uma bola aqui que com certeza ia chegar inteiro Para finalizar O quarto árbitro até comentou comigo Ficou meio na dúvida Mas enfim, eu deixo para as pessoas certas julgarem Então é isso aí A opção tinha o Vianna e a trípida A gente optou pelo Vianna O PCC optou pelo Silvinho E falou da força da finalização Foi satisfatório para você ou faltou um pouco mais? Não, faltou né? Faltou do Silvinho, não faltou de todo mundo Faltou do Marcelinho, muito do Marcelo, do que a gente trabalha muito, a bola parada não encaixou, então não é só de um, não foi só de um, foram muitos pontos que a gente deixou a desejar. Ô Paulo, faltando 15 pontos para ser disputado, o Joinville precisa conquistar 12, aí tem essa penca de desfalques no jogo contra o Santos e muitos torcedores jogaram a toalha. Qual é o sentimento do Joinville e para que ele não deixa essa toalha cair? Não acreditar, continuar trabalhando, indo. Então assim, o 12 pontos é em cima da matemática, em cima da estatística do campeonato, mas vamos ver, o nosso ponto, a gente não pensa em 12, a gente tem que pensar em 3, ficar pensando em 12 e você não faz 3, não adianta, você não vai chegar. Você tem que pensar em 3 e 3 são os próximos jogos, difícil, muito difícil, mas tem que acreditar.